Bia foi eliminada e agora, pra quem fica, o sentimento de viver os últimos dias desse BBB. Tô feliz, tô emocionado, tô querendo gritar, querendo sair correndo. Correndo pra chegar no primeiro lugar com um prêmio que pode mudar nossa vida. Hoje, bora ver tudo sobre a prova de resistência e vamos sacramentar nossos emparedados. Vamos formar o último paredão deste BBB. Depois de renascer, BBB Brasil. Bia foi eliminada e agora, pra quem fica, o sentimento de viver os últimos dias. Bia foi eliminada e agora, pra quem fica, o sentimento de viver os últimos dias. E agora, pra quem fica, o sentimento de viver os últimos dias.